E aí? Belezinha? Belezinha! Nego vem! Hoje nós vamos ensinar vocês como é formado a sociedade japonesa. Como que é a base da sociedade japonesa? Como é que é o... sabe aquele negócio? Basicão, basicão mesmo. Ali ó, a formação. Ok. Ok. O que acontece? No Japão ele já tem aquela base formada de quem é a hierarquia, então quando a pessoa nasce já não tem muito que... não tem muito que saber porque já tá certinho ali o lugar dela. Ela já sabe o lugar dela, não tem aquela negócio de identidade, sabe aquele negócio que ninguém não sabe? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Qual que é a minha função na sociedade? Já tá tudo definido. Nasceu, já sabe. Sim. Então, o pai é o... é o maior... é a na igreja. Então, depois vem a mãe e daí vem os irmãos, né? O irmão que nasceu primeiro, ele se torna ali o primeiro na hierarquia e os que nasceram por último vão, assim, descendo na hierarquia até ser o caçulinha. O caçulinha sempre é o mais bonitinho, que faz a gracinha toda, mas caso tem que ouvir alguma coisa, caso tem que algum abrir alguma confusão, a conversa do primeiro prevalece. Sim. 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 1年生より6年生の人がリーダーであり、 例えば1,2,3,4,5,6の中でグループを作ったとしたら、 6年生のリーダーを中心に、その次5年生、4年生、3年生になっていきます。 1年生の子は上のお兄さん、お姉さんの話を聞かなきゃいけないし、 6年生のお兄さん、お姉さんは必ず下の5年生、4年生、3年生、 1年生の子たちのフォローをしたり、面倒を見ないといけない、 そういう縦社会になります。 Aquias, então você sai da base da família que tem essa hierarquia e leva pra escola. Então como é que é formado na escola? Esse mesmo pensamento vai pra escola, então quem é o mais velho na escola, vamos supor assim, no caso da escola primária, que vai até o sexto ano, o pessoal do sexto ano é o líder, mas em consequência disso ele também é responsável pelos menores. Então ele não é líder Por ser líder e ter o poder Ele se torna responsável Pelo menor E o menor, por sua vez Tem que ouvir o que o maior fala Então já passa Da família Essa questão de hierarquia E vai levando pra escola E vai levando pra escola E vai levando pra escola Então já passa 平社員って言って普通に働く人たち 別にそういう役職もない人がいますよね 新入社員 初めて会社に入る人たちがいます その新入社員っていうのは 1年生なわけですから 先ほどお話ししたみたいに 必ず自分より上の人たちの話は しっかり聞かなきゃいけないし 上の人たちは今から覚えてもらうために 1年生の新入社員を大事にする そういうたて社会っていう社会が日本にもあります então o que acontece ele sai daquela hierarquia da família e vem trazendo pra escola e da escola vai levar ele pra sociedade então a questão da hierarquia a questão de como é formada a sociedade vem da família no quesito hierarquia e vai pra sociedade então como a sociedade tem o quando você vai começar a trabalhar tem o seu patrão seu satcho e cada empresa tem uma nomenclatura diferente até chegar nos funcionários normais e aquele que entrou por último ele ouve aquele que já tá mais velho então o que acontece o cara que tá mais velho ele não é o poderoso ele é quem vai ser o responsável pra ensinar quem chegou por último essa é a questão não nada tem a ver com o poder poderoso que manda desmada o mais velho fica na obrigação de ensinar quem é o mais novo essa é a questão da hierarquia tá entendendo? então ele é responsável pra quem chega por último essa então é por isso que tem essa hierarquia no Japão que não é o que manda por ser melhor por ser bonitão ou nada então o mais velho ele é a obrigação dele é ensinar o mais novo pra que consiga a caminhada e assim por diante quando vai aparecendo o mais novo o mais velho vai ensinando vai ensinando então já tem essa hierarquia no caso uma briga uma discussão já tá tudo certinho de quem é mais velho é que predomina a conversa belezinha? belezinha fica aí conversa neguinho tchau tchau